Salve, salve, criaturas, certinho, então, estou aqui com mais um Dark Vlog, já faz tempo que eu não trago o Dark Vlog, eu estava fazendo o meu tutorial aí de RPG, para você que está com dúvida ou quer saber alguma coisa sobre RPG, como criar campanhas, como eu faço para criar as minhas campanhas, dá uma olhada no Dark Tutorial aqui no canal, que lá ele ensina bastante coisa de como eu faço as minhas coisas, e eu vou continuar, vou continuar fazendo essa campanha, esse local aí, vai ser bem interessante. Prazer, meu nome é Marcelo, você está no Dark Vlog, um vlog sobre qualquer coisa que eu queira falar, geralmente eu falo sobre RPG, sobre cultura pop, alguma coisa assim, então, se pense, se você quer, se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixa o like, aqui embaixo também, se você quiser contribuir para melhorar a nossa qualidade técnica, tem aí o nosso Pix, também, para nos ajudar aí, como falei, nessa parte técnica, computadores, câmeras, microfones e etc. Então, esse Dark Vlog, vem falar mais sobre polêmicas, as polêmicas que estão tendo aí, a primeira delas é a tal da Barbie, um filme da Barbie, que, modéstia à parte, eu não entendi o porquê dessa polêmica, já que o filme, porque a maioria das pessoas que eu vi, que não gostou do filme, eram homens, brancos, mais ou menos da minha idade, que ficaram putos, porque levaram as filhas, e falavam de coisas que eles não queriam que falasse, basicamente, é isso. Sendo que Barbie era um filme para adolescente, né, por acima de 12 anos, e eu acho que eles imaginavam que o filme seria uma brincadeira de boneco, ou coisa assim, que mostrasse a Barbie, mulherzinha, toda dengozinha, ensinando a sua filha a ser uma Barbie. Só que os tempos mudaram, os filmes são outros, então, ficou essa coisa meio esquisita, não entendi o porquê, mas, hoje em dia é isso, na internet, hoje em dia é isso, é você polemizar sobre o que não é polemizável, sobre coisas estranhas, que eu acho que não vale a pena brigar, ou ficar fazendo nesse, sabe? Aí começaram a fazer análogo, Barbie vs. Oppenheimer, Oppenheimer vs. Barbie. Antigamente não tinha essas coisas, sabe? Lançava filme, a gente via Barbie, via Oppenheimer, via tudo que vinha pela frente, a gente via de filme. Não ficava parado para ficar, sabe, querendo polemizar sobre um assunto. Putz, eu fiquei meio assim, olhando para aquilo, me deu um certo desanimo, eu não vi a Barbie, Porque não é pra mim Não é o filme pra mim Vou ver um filme que não foi feito Pra mim Basicamente é isso E o Penheimer não foi um filme Que, ah, a criação da bomba atômica O cara que criou a bomba atômica Geralmente esses filmes sobre Personalidades Nunca é Realmente como é Uma coisa um pouco mais As vezes amenizada, as vezes piorada Depende do ponto de vista De quem está fazendo o filme Então Fiquei meio assim, não me interessou Não é um assunto que me interessou muito Sobre o cara que criou a bomba atômica Então Foi um dos filmes que eu não vi, mas eu vi as tretas Que ocorreram aí Na internet E achei Putz Não tem nem o que dizer É aquele formato Não tem o que dizer O filme não é pra mim O filme Quem Pra quem É o filme Você conversa Acha fantástico Maravilhoso Então pronto Cerrou o assunto Não tem o que falar Ah, mas eu vou levar minha filha Minha filha Ela ouviu coisas que eu não queria Olha Eu acho que a sua filha deve ouvir coisa muito pior na internet Sinceramente Vai ouvir Talvez Assuntos e temas assim Muito piores do que a Barbie Prega Ou traz Naquele filme Eu acho engraçado que muitos pais Eles estão preocupados No que a Barbie vai dizer Sobre aquela coisa Da Barbie ser feminista Se isso e aquilo Mas ele não controla o que a filha Às vezes vê na internet Na internet ela vê Putaria Vê É Moleque ameaçando Fotos É Sensuais É Insinuando É Suicídio E um monte de merda Que só a internet consegue gerar Né Isso ele não se preocupa Isso aí tá ok Faz parte do Sabe É um negócio que eu fico a vez meio pensativo Sobre isso Sobre toda essa coisa Dessa masculinidade Que agora tá ficando cada vez mais frágil Tá craquelando Muito rápido Sabe Então Eles estão Preocupados Preocupados porque O mundo tá Tá ruindo E graças a Deus O mundo tá ruindo Tem que ruir mesmo Esse mundo tem que Meteoro De Pegas Tem que vir E detonar logo a porra toda Porque Tá não Tá não Que o negócio tá Tá difícil E eles estão preocupados Eles estão Assustados Com essa Possibilidade Sabe É complicado Eu acho que As pessoas Não estão sabendo Como lidar Com esse novo tempo Principalmente nós homens Não estamos sabendo Lidar com esse novo tempo Que tá Mudando A passos Galopantes E nós Estamos querendo Manter O nosso Status quo A qualquer custo Né E agora Começou a ruir Que as rachaduras Já começaram a aparecer Tá tendo Essa reação E essa reação Tá vindo Em forma de De vídeos Redpill E várias outras coisas Que estão Estão surgindo Por conta disso E Putz Eu acho que é isso Eu acho que não vale a pena Essa coisa Da Da Barbie Dessa briga toda Simplesmente Vejo o filme Eu não vejo o filme Ah não gostei Beleza Não gostei Ponto Acabou Não sei O que as pessoas Têm De querer Dar Né Falar E querer Convencer O outro De que ele Tem que mudar De opinião E não pode ver O filme Etc Mude sua opinião Faça o que eu Faça o que eu falo Faça o que eu falo Faça o que eu falo Ah é uma coisa Que eu não entendo Realmente Eu Eu não entendo O tempo mudou As pessoas Querem convencer As outras De que a opinião Delas É melhor Ou é superior A delas E tudo isso Através da internet Que facilita muito Todas essas coisas Aqui De Não sei quantos mil Inscritos 300 mil Inscritos 400 mil Inscritos A pessoa Começa a falar Eu vou influenciar 400 mil Inscritos Uma sensação Acho que de poder Eu posso Influenciar 300 mil Pessoas Eu acho que é isso E aí Começa a falar Essas coisas Começa a falar Que o filme da Barbie É uma merda Que não sei o que É uma merda Que tudo é uma merda Vai flopar Vai flopar Já está flopando E o filme está aí Bombando Sucesso de bilheteria E o cara falando Que está flopando Que vai Vai dar merda Vai dar Ninguém vai Tem também o fato Da internet Ser bolhas São várias bolhas Em vários cantos Também Também ajuda Porque ele fala Para a bolha dele A bolha dele Responde E ele começa a ser Validado Para aquela bolha E a outra bolha Vê isso de fora E já fala Começa a rir Daquilo Mas ele nem sabe Que ele está sendo O quanto ele está Sendo ridículo Às vezes Falando as coisas Por isso Por isso que às vezes Eu me preocupo Às vezes Muito No que eu falo Principalmente Quem vê aqui O canal Quem vê os jogos Da gente Que às vezes Tem umas temáticas Um pouco Pesadas E eu fico Às vezes Preocupado Fico falando Olha gente Vamos Maneirar Vamos baixar A bola Porque as pessoas Podem interpretar Isso de uma forma Equivocada Da nossa parte Vai pensar Que a gente É um X E às vezes É um Y Ou é um Y Às vezes é um X Porque a internet Tem essa capacidade Das pessoas Pegarem apenas O que elas querem O trecho Que elas querem E aquele trecho É a verdade absoluta Sobre qualquer coisa Sobre tudo E a Barbie O filme da Barbie Do Open Rumble É isso É essa coisa De você pegar o filme Pegar os trechos Que você quer E dizer O filme da Barbie É uma merda Outro pega um trecho Que ele quer O filme da Barbie É glorioso E às vezes O filme não é nenhum Dos dois Às vezes é só Um filme Mas essa divisão Essa rachadura Que está ocorrendo Hoje em dia Em tudo Né Tá trazendo Talvez um mundo Meio dividido Meio esquisito Não sei Mas eu acho que Essa treta Essa treta É a típica treta Inútil Inútil não Tem uma pessoa Que se beneficiou E muito Dessa treta Que é a Barbie A Matel A Matel Matel Ela está Rindo à toa Falem mal Mas falem de mim Esse é o lema Então tem gente Que está falando Super bem Maravilhosamente bem E tem gente Que está falando Super bem Maravilhosamente mal Resumindo Todo mundo Está falando Da Matel Quer propaganda Melhor do que essa E eu não vejo Então a empresa Rindo à toa Enquanto Os idiotas Se degladiam Sobre quem é Quem está certo Quem está errado Se é lacração Se não é lacração E a Barbie Ganhando dinheiro É isso O mercado é isso A famosa Grande mão invisível Do mercado Também é isso É você ganhar dinheiro Até Com quem te critica No fundo Só ganha Dinheiro Não importa o que você faça Todo Um empresário Vai sempre Ganhar dinheiro É isso Isso me lembra muito Uma segunda treta Que teve Deixa eu ver Como é que está Doze minutos Ainda tem para um tempo Uma segunda treta Que teve Essa foi do mundo Do RPG Dessa vez Mais especificamente Do RPG Do TikTok Tá Que Um produtor De conteúdo Acho que Eu não conhecia Sinceramente Eu não conhecia Ele Lord Tempos Eu acho Aparentemente Ele é um treteiro Compulsivo Da internet Pelo menos É o que falam Por aí E ele está falando De ordem paranormal É uma imitação De tormenta E parece que Também falou Um pouco Dos criadores De conteúdo Que Não dão Opiniões Parciais Imparciais E sim Parciais Por conta De Ganharem benefícios Com as editoras Primeira coisa Que eu digo Parabéns Se você ganha Benefício De uma editora Porque Dificilmente A editora Vai te dar Algum benefício Você tem que ter Muitos inscritos Para você ter Um benefício Com uma editora Não é assim Não é qualquer um Que vai fazer Benefício Com a editora Eu já fiz contato Com algumas editoras Para ter uma ideia Elas nem me respondem Por conta Da quantidade De inscritos Que tem nesse canal Ou então No máximo No máximo Aquela resposta De computador Já pré-gravada Então Se você consegue Algum benefício De editora Parabéns Você está indo No caminho certo E não existe Opinião Totalmente Imparcial Eu não acredito Muito nessa coisa De opinião Imparcial Por exemplo Eu não sou grande Fã de D20 System Muito menos De Tormenta Eu acho Tormenta Um sistemazinho Bem Sei lá Não é O sistema Eu não gosto De Tormenta Se eu for falar Qualquer coisa Derivada de Tormenta Ou de D20 System Eu já vou ter Um viés Um pouco Por mais que o sistema Seja bom Se o sistema For maravilhoso Eu vou dizer Esse sistema É bom Se o sistema For fantástico Eu vou dizer É um sistema Bem legal Eu não Por que? Porque eu já estou Influenciado Pelo meu gosto Não tem jeito Posso fazer Até análise técnica Bonitinha Do sistema O que tem de errado O que tem de certo O que tem de errado O que tem de certo Fazer tudo certinho Mas no final Quando eu for dar O meu veredito Final Eu vou ter Algum viés Ali em cima Não tem jeito E nesse caso Que ele falou Sobre criadores Que Falam bem Por conta De benefícios Cara A maioria Dos criadores De conteúdo Que eu Que eu conheço Ele faz O conteúdo Porque gosta Mas também Para ganhar Alguma coisa Se aparecer Uma oportunidade De patrocínio Duvido Que nenhum Deles pegue E Não nenhum Deles Vai falar Para você Que você Que aquilo É um patrocínio Ou que aquilo Não Aquilo vai ser Uma coisa Entre ele E a editora E ele não Vai falar Não adianta Como tem muito Youtuber Grande Que você vê Aí Que faz as coisas E também não fala Tem muitas parcerias Que ele nem Fala Tem parceria Que nem vai ao vídeo Às vezes Vai no Instagram Vai no Facebook Vai em vários lugares Você nem sabe Nem percebe Que aquilo Foi um patrocínio E eu Eu acho Que o Conteúdo De RPG Deveria ter Até mais Patrocínio Do que ele Realmente tem Eu sou a favor Que as editoras E o pessoal Patrocine Realmente Os canais De RPG Porque Por exemplo Se uma Jambo Da vida Patrocina O canal Para falar Bem De um Produto É aquele Negócio Eu vou Falar Mas aí Se for Uma merda É o meu Nome Que está Sendo queimado Eu sei O que eu Estou Fazendo Tá Então Se A pessoa Faz uma Propaganda Para uma Editora X Como Por exemplo Ordem Paranormal Da vida Cara O problema Dela Não é Meu Ela Com certeza Ela fez Por merecer Aquele Patrocínio Dela A Editora Viu Daquela Pessoa Uma Possibilidade De arrecadar Mas Beleza Não tem Problema Nenhum Agora Se O produto For Ruim Aquela Pessoa Perdeu Com Certeza Aquela Quem não gostou De ordem Paranormal Vai falar Putz Aquele Cara Me Cada um Sabe onde Cala Aperta É claro Se você Não tem Nenhum Patrocínio A sua Liberdade Vai ficar Maior Concordo Mas Cara Eu sei Que é Difícil Criar Conteúdo Sem Um Estímulo Financeiro Os comentários Que as pessoas Botam aqui Porra Maravilhoso Fantástico Cara Isso ajuda Pra cacete E olha A coisa Quando você Não está Ganhando dinheiro E não tem Ninguém Comentando Que você Não sabe Se você Está indo No caminho Certo Ou não Se a pessoa Comenta Maravilha Beleza Se anima Bastante Se uma empresa Chega e te dá Um benefício Nem que seja Um conjunto De dado Aquilo Já valida O seu trabalho Você fala Putz O meu trabalho Foi tão bem feito Que eu mereci Ser pago Por ele Nem que seja Um negocinho De dado Eu mereci Ser pago Por ele Isso é uma Outra validação Que você Como um profissional Do RPG Você Se sente Realizado E eu vou negar Isso Pra ter uma Imparcialidade Eu posso Muito bem Fazer uma propaganda De um livro Falar as qualidades E os defeitos E mesmo assim Ser uma propaganda É uma questão De você saber Como Se portar Ali Naquele lugar Você vai falar Olha Isso aqui Por exemplo O Ordem Paranormal Pelo que eu vi Do Ordem Paranormal Falaram que é um tormento Eu achei que era um D&D Aí descobri agora Que é um tormento Já me deixou Meio Com o pé atrás Mas Pelo que eu vi Tormento O ambientação dele É excelente Então você pode Focar nisso Porra O Ordem Paranormal Um RPG Com ambientação Excelente Com um sistema Já conhecido Só isso Não preciso falar Que é um excelente sistema Só de que é um sistema Conhecido D20 System Bom Um sistema Que você não vai ter Problema de se adaptar Porque todo mundo Já conhece Eu falei um ponto Negativo Pra algumas pessoas Que é ele ser um D20 System Mas sim Menosprezar O sistema E sempre Ressaltando Pô Que a ambientação É foda Que as criaturas São fantásticas E etc E etc E etc Você pode fazer isso Falar Do sistema Sem precisar Detonar O sistema Pra quem gosta Do sistema Se eu falar Que o sistema É baseado Em GURPS Muita gente Vai odiar O sistema Porque tem gente Que não gosta De GURPS Mas se eu falar Só que ele é um sistema Baseado em GURPS Quem gostar De GURPS Vai adorar Quem não gostar Nem vai comprar Não preciso falar Que assim Esse sistema É uma merda Porque é GURPS Tá vendo a diferença Da coisa Ali eu já detonei Falei que o sistema É uma merda É GURPS Detonei o sistema Antes de falar Agora se eu falar Ele usa o sistema GURPS Você vai tirar As suas conclusões Então ordem paranormal Muitas vezes O corredor pode falar Ah o sistema D20 System E aí você Vai tirar A sua conclusão Eu vou achar Sinceramente Eu acho uma bosta Ele falou uma coisa Muito interessante Que eu não tinha percebido Nesse lugar de tempo Que só tem Três classes E Umas Poucas variações Dessas classes Tipo Prestige Class Uma coisa assim Classe de Prestige Eu acho isso ruim Eu acho Realmente Que é uma Uma falha Mas Eu não preciso falar Que é uma merda Por ter três classes Eu posso falar É um sistema Que tem três classes E eu vou tirar Minha conclusão Se é uma merda Ou não Porque as vezes A pessoa quer isso Por Até onde eu sei É um sistema Que é para pegar Pessoas novatas No RPG Então Três classes Já é mais do que O suficiente Para quem é novato Eu acredito Que com O passar do tempo O sucesso Que esse livro Vai ter Vai começar A sair mais classes A sair mais coisa Como Tormenta Sai até hoje A Tormenta Cria coisas Até hoje E A ordem não vai ser Diferente A ordem não vai ser Diferente Ele falou também De preço E realmente Mas aí Tudo em RPG É caro Não tem jeito Tá Aí você Fala Isso é o que eu falei Você não precisa dizer Que isso é uma merda Ou que isso é bom Eu só falo O preço é tal E aí você Tira a sua conclusão Se aquilo é barato Ou caro Para você Tá Então Fazer propaganda Em vídeos De RPG Não vejo problema Nenhum Isso Não vai mudar Em nada A percepção De que eu tenho Sobre aquele sistema Eu só vou Ter que saber Como falar Tá Porque assim Isso é o que vai diferenciar De um canal profissional De um canal amador O canal profissional Ele vai saber Que Eu posso Ou não Fazer esse Jabá Tá Se a editora X Foi lá Quero fazer um Um jabá com você Legal Eu vou olhar Putz Esse sistema Não Não sou muito fã Tá Consigo fazer isso De forma profissional É Se eu consigo Beleza Mola pra frente E como disse Todo profissional Inclusive Quem tá aqui No RPG Fazendo RPG E tal Canais Etc Eles gostam De ser recompensados Pelo trabalho Que eles estão tendo Tem canais Aí Que cara Gasta Umas dezenas De De reais Aí Com câmeras Foda Pra caralho Três Quatro Câmeras Profissional Microfone Porra Do mais alto Nível Porra Faz fundo De De cenário Contrata artista Pra fazer Desenho Dos personagens Tudo isso É um custo Chega pra esse cara E dizer que ele não pode Ah Que o Não pode aceitar Propaganda Não pode fazer Propaganda No canal dele Porque vai Mudar A A percepção Dele Eu acho Besteira Tá Eu acho Que o canal Ele pode Apresentar O produto Porque Propaganda Também é Apresentar O produto Posso apresentar O produto E você Vai tirar As conclusões Se aquele produto É bom ou não Ai Tô até encargando Aqui Preciso de água Água Acabou Então Eu acho Que Essa É a minha opinião Sobre Essa treta Toda Que tá tendo Sobre O mundo Do RPG De que As pessoas Estão sendo Influenciadas Estão recebendo Pra falar bem De coisas De produtos Eu acho Que tudo isso Depende Muito Eu não vou Falar aqui De outras Pessoas De outros Criadores Porque não Cabe A mim Falar Acho que Falar Sem conhecer As pessoas É complicado Tá Mas eu Sei Que Todo mundo Vai ter Uma opinião Um viés Tá E todo mundo Mesmo que você Seja pago Pra fazer Uma propaganda Você vai Expressar Sua opinião De alguma forma Seja De forma Um pouco Menos Acentuada Em certos Lugares Como eu falei Do D20 System Posso só falar Que ele é D20 System E não pontuar Isso com ênfase Porque eu não gosto Ou eu posso Falar que Nossa E ele ainda É D20 System Porque eu Adoro O D20 System Tá E posso De uma vez Não gostar Das imagens Das figuras E falar É Ele tem Umas figuras Que realmente Dizem Condizem Com Ambientação E não dá Muita ênfase A essas figuras Então Eu acho Que Temos Que Dar Uma Abaixada De bola Em certas Tretas Porque Não tem Porquê Acontecer Tal Treta Nesse momento Então É isso Acho que já falei Demais Já estamos aí Com 28 minutos De vídeo Para variar Falo pelos cotovelos Até a próxima Até o próximo Tart Tchau 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 Tchau